Um momento inédito na política de Pernambuco, a primeira vez que uma mulher vai ocupar o mais alto cargo do executivo aqui no Estado. Raquel Lira, governadora eleita, e também a vice Priscila Krause. E hoje já parabenizo as duas pela vitória. E queria já direcionar a primeira pergunta às duas para a gente conversando ao longo desse tempo que a gente estiver sobre se já caiu a ficha, né, dou para assimilar sobre essa confiança conquistada de mais de 3 milhões de pernambucanos. Bom dia. Bom dia, Jaqueline, Evenilson, a todos que estão nos vendo em casa, no trabalho. A nossa palavra primeira é de gratidão das pessoas que saíram de suas casas apostando num projeto de mudança verdadeira da construção de um novo caminho para Pernambuco. A gente vive hoje um momento desafiador da nossa história. E receber essa confiança de mais de 3 milhões de pernambucanos só nos garante a certeza de que tudo que a gente fez até aqui, a campanha é feita olho no olho, conversando com as pessoas, construindo o nosso plano de governo a partir da ouvida da população, sentindo as suas dores, para permitir que a gente pudesse apresentar soluções que permitam Pernambuco voltar a crescer e fazer o seu povo mais feliz. Então, as primeiras palavras de gratidão à nossa gente. Seguir agradecendo, como Raquel colocou aqui, e falar da responsabilidade, de fato, de ter sido compreendida, de a nossa chapa, de Raquel liderando esse processo, ter sido compreendida como alguém que representa essa verdadeira mudança. E o trabalho, a partir de agora, na verdade, a partir desde sempre, só que com etapas diferentes, é fazer com que essa mudança aconteça através das ações de governo que serão lideradas por Raquel. Vamos direcionar agora as perguntas primeiramente a Raquel, depois a gente volta a conversar com Priscila. Eu começo puxando uma frase lá do plano de governo. Vivenciei a importância de ter uma visão conciliadora e buscar, por meio da política, a melhoria da qualidade de vida para toda a população. Queria perguntar como buscar essa conciliação nesse cenário que a gente tem hoje no Estado, com a Assembleia Legislativa, com 50% de renovação e também com uma banca de oposição do PSB. Como buscar essa conciliação nesse momento? Eu sempre disse que o nosso grande desafio era unir Pernambuco. E a gente já demonstrou que isso era possível e é possível durante a campanha. A gente uniu pessoas de pensamentos muito diferentes. Não só a gente do povo, que tinham diversas visões políticas diferentes e visões de mundo diferentes. Mas as pessoas da política também. Líderes que votaram com Bolsonaro, líderes que votaram com Lula. Pessoas que foram candidatas no passado, como o candidato Miguel Coelho, que decidiu estar junto com a gente, mostrando que o mais importante nesse momento é não enxergar aquilo que nos divide, mas aquilo que nos une. A capacidade de construir pontes para construir os consensos de que Pernambuco precisa para superar esse estado de pobreza que nós nos encontramos. Gerar emprego, renda, mas, sobretudo, felicidade no coração da nossa gente. É assim que a gente vai construir o governo também. A Assembleia Legislativa, Priscila é do Parlamento. Eu já tive a oportunidade de duas vezes ser deputada estadual, numa relação respeitosa, democrática, construir ali dentro os consensos que a gente precisa para a aprovação dos projetos que são fundamentais para fazer Pernambuco voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a nossa capacidade de diálogo, assim como eu fiz como prefeita de Caruaru, como presidente da Comissão de Justiça, que Priscila teve a condição de fazer como deputada estadual, a gente vai construir esses consensos ao lado da Assembleia Legislativa. Afinal de contas, não é a união somente do povo e, sobretudo, do povo, mas dos poderes executivos, com o Legislativo, com o Judiciário, com os órgãos de controle e também com o governo federal para permitir que a gente possa trazer para cá tudo aquilo que a gente precisa de recursos, de ações, para que Pernambuco volte a sair do mapa da fome em que hoje ele se encontra. Falando dessas ações, eu queria começar com segurança, que é um ponto que a gente traz muito, o combate à violência. Por muitos anos, aqui funcionou o Pacto pela Vida. Vocês têm outro projeto chamado Juntos pela Segurança. Que diferença vai ter na prática e o que vai ser a prioridade para poder tratar dessa questão da violência? A prioridade é fazer Pernambuco voltar a ser um estado de paz. A gente já conseguiu mostrar no passado que isso era possível. E o Juntos pela Segurança em Caruaru também trouxe sucesso quando decidir, mesmo como prefeita, liderar a questão da segurança e o combate à violência e à criminalidade no nosso município. Hoje, Caruaru saiu do que era indicador de guerra civil para um dos indicadores que são tolerados pela ONU, com indicador, até esse mês de agora, de nove mortos por semi-habitantes. Chegamos a 74 mortos por 100 mil habitantes. Pernambuco precisa voltar a ser um estado de paz. E a gente não faz isso num passo de mágica, nem faz sozinho. Reuniremos a todos, na Guarda Municipal, a Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, trabalhar repressão qualificada, recompletamento da tropa, investimento nas polícias, mas também prevenção social. Fazer o estado voltar a crescer, gerar o cuidado com as pessoas mais vulneráveis, ocupação social, fazendo onde é local de violência, voltar a ser um estado e um local de paz social, em parceria com os municípios, para que a gente vá caminhando junto e faça Pernambuco de volta ser referência no Brasil, no que diz respeito a combate à criminalidade, combate ao crime organizado, e gerar oportunidade para as pessoas, especialmente a população mais vulnerável do nosso estado. Nesse sentido, aproveito para fazer um recorte em relação às mulheres, que é muito simbólico ter duas mulheres agora, no governo do estado. Que tipo de política pública vai ser voltada a essa população, com esse foco na prevenção de violência doméstica, e também na redução de feminicídios? Falar em política intersetorial é uma coisa muito ampla, para dizer assim, como é que nós vamos cuidar da mulher? A gente vai cuidar da mulher em várias frentes. Primeiro, acolhendo e colocando no prato comida. Bolsa de R$ 300,00 no programa Mães de Pernambuco, para as mães em situação de pobreza, que tem crianças de 0 a 6 anos. Em seguida, nós vamos trabalhar fortemente a construção de vaga de creche. São 60 mil vagas de creche em Pernambuco. Toda roda de conversa com mulher, elas pedem que a gente construa creche, porque garante cinco refeições por dia para os seus filhos, que muitas vezes estão em situação de fome, mas garante a ela poder sair para trabalhar. Qualificação profissional específica para essas mulheres, dentro da creche, fora da creche, cuidando de seus filhos, para permitir que ela possa ter uma ocupação, entrar no mercado de trabalho ou empreender. Acesso a crédito facilitado para essas mulheres também e política pública de combate à violência e quebrar os ciclos de violência. A gente só faz isso garantindo empoderamento a essas mulheres e ampliação da rede de proteção social de violência contra a mulher. Patrulha Maria de Apenha, casas de acolhimento, qualificação profissional e permitir que essas mulheres possam quebrar o ciclo de violência e garantir mais paz para a sua família. Olá, Nós somos aéstas O que é isso?